Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora cá, no ponto alto do amor Já era assim, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo, não sou perigüe Sou um cara carente, eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me faça, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda, eu não sou vagabundo, não sou perigüe Sou um cara carente, eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me faça, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai